Somos mais de 100 milhões de mulheres no Brasil. Representamos a maior parte do eleitorado brasileiro. A política precisa ser assunto de mulher. E é com esse objetivo de estimular a participação maciça das mulheres na política que a liderança da bancada feminina do Senado vai organizar um evento agora, dia 30 de maio, aqui em Brasília, com debates e a presença de personagens de diversas áreas. Queremos despertar essa vontade da mulher, não só de votar em mulheres, mas também de fazer política. E a relevância de escolher candidatas que tenham políticas públicas e propostas para apresentar as mulheres e ao Brasil. Mulheres, o seu voto tem poder. Participem do processo eleitoral. Não deixem que escolham os seus representantes por vocês. A política precisa do nosso olhar, da nossa voz. Por mais mulheres na política, a gente pode. O Brasil precisa.